O que você precisa ter em mente é que recursão é o ato de uma função invocar a si mesma. Toda função recursiva tem duas regras. Regra 1, ela invoca a si mesma. Regra 2, ela tem dentro dela uma estratégia para que ela pare de ser invocada. E essa estratégia é chamada de base case. Se a gente simplesmente invocar uma função que só invoca a si mesma, como nesse exemplo, essa função vai receber o valor passado por argumento, retornar a invocação de si mesma com o valor passado por argumento, e vai repetir isso eternamente. Então, como que você para uma função recursiva? Para você ter uma estratégia de parar uma função recursiva, é necessário que você entenda o valor que é passado por argumento. No nosso caso, a função recebe um número por parâmetro. Então, o ideal é a gente decrementar esse número a cada vez que a função for executada. Ou seja, as invocações para a gente chegar no fatorial de 3, por exemplo, seriam getFactorial 3, 2 e 1. Então, para começar o nosso refactoring, a gente pode exportar a referência da função ao invés de exportar ela diretamente, como a gente está fazendo. Então, a gente vai declarar uma const getFactorial que recebe essa função. E nessa exportação, a gente vai passar a referência da getFactorial. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que os testes continuam passando. E agora, a gente pode comentar o corpo da getFactorial para a gente manter uma referência, e a gente vai implementar a nossa função recursiva, especificando que se o número recebido por parâmetro for igual a 1, 1 vai ser retornado. Então, if number é igual a 1, a gente vai retornar 1. E depois do if, a gente vai retornar o número recebido por parâmetro multiplicado pela invocação da função com o argumento decrementado, que é number menos 1. Se a gente remover esse código comentado e salvar, e olhar o terminal, os testes passam, mas a gente vai examinar passo a passo o que está acontecendo nessa função recursiva. É o seguinte, quando um código JavaScript começa a ser executado, existe uma stack. A stack é uma memória limitada, alocada, para executar o seu código. Toda vez que uma função é executada, um novo frame é criado e adicionado a essa stack. Depois que a função termina de executar tudo o que ela se propõe a executar, ela é destruída da memória. Então, o que acontece quando a getFactorial recebendo 3 por parâmetro é invocada? 3 não é igual a 1, então o if é ignorado, e no final da função, essa última linha do return vai multiplicar os números e retornar o resultado. Só que não tem como ela multiplicar o primeiro número, que é o 3, pelo segundo número, porque ela não conhece esse segundo número. Então, ela invoca getFactorial recebendo 3 menos 1, ou seja, getFactorial recebendo 2. Nesse momento, um novo frame idêntico é criado. Só que agora, o número em questão desse frame é o 2. 2 não é igual a 1, então o if é ignorado. E no final da função, essa última linha com o return vai multiplicar os números e retornar o resultado. E novamente, não tem como ela multiplicar o primeiro número, que é o 2, pelo segundo número, porque ela não conhece o segundo número. Então, ela invoca getFactorial recebendo 2 menos 1 por argumento, ou seja, getFactorial recebendo 1. Nesse momento, um outro novo frame idêntico é criado. Só que agora, o número em questão nesse frame é o 1. Dessa vez, 1 é igual a 1. Então, o bloco de código do if é executado e o 1 é retornado imediatamente. O 1 volta para o frame anterior. E agora, nesse frame anterior, 2, que é o número em questão nesse frame, é multiplicado por 1. E o resultado dessa multiplicação, que é 2, é retornado para o frame anterior. E agora, nesse frame anterior, que é o primeiro frame, 3, que é o número em questão nesse frame, é multiplicado por 2. E o resultado dessa multiplicação, que é 6, é retornado através da invocação da função. Isso, de forma resumida, é o que acontece por baixo dos panos em uma recursão. 3, que é o número em questão, que é o número em questão, que é o número em questão. 3, que é o número em questão. 5, que é o número em questão.